Bom, minha gente, o que que nós vamos votar hoje? Me fala. Esta lei, porque já foi sancionada lá, ela vem direto do estado de Roraima. É a lei ordinária número 2015, de 16 de julho de 2024. Eu só não sei quem a propôs, porque por alguma razão inexplicável, o site da Assembleia Legislativa do estado de Roraima não me permite identificar a autora. Sei lá, eu tentei. Que coisa estranha. Porque toda semana tem... Como é que é o nome da lei? Roraima. É a lei ordinária número 2015, de 16 de julho de 2024. O que diz o texto da lei? Sim, artigo 1º, fica instituído oficialmente no dia 25 de junho, o dia do assessor parlamentar. Você tá me zoando. O dia do assessor parlamentar? Não, você tá me zoando. Isso, pelo menos, gente, não é feriado. Ah, então... A data instituída por esta lei passará a integrar o calendário oficial do estado e a lei entra em vigor na data de sua publicação, que foi dia 16 de julho deste ano. Ah. Carece? Não. Não carece, né? Mas também, pelo menos, não é feriado, né? Pelo menos, não é feriado. O meu medo é que... É de autoria do deputado Idásio da Perfil, do MDB. Tá. O projeto é de 2023. Isso, isso. Isso. Foi aprovado agora. E reconhece a dedicação de profissionais de apoio. Dia 25 de junho se torna o dia do assessor parlamentar. E foi aprovada? Foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Antônio Denário. Eles ganham alguma bonificação? Eu espero que não. Não tapa nas costas. Porque se ganharem... No projeto de lei não tem. Se ganharem, eu já falo que não. Não é porque aí é mais escoamento de dinheiro público. Ai, gente. Se não ganharem, eu só vou mencionar o quê? Vocês não têm o que fazer em Roraima. Não é mesmo? Ah, eu fui contra. Eu sou absolutamente contra, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão perdendo tempo de votação na Assembleia de vocês pra votar isso. O Márcio falou. É o dia do Aspone. Meu Deus do céu. Porque assim, de maneira nenhuma, menosprezando o trabalho de um assessor parlamentar. Não, mas é porque muito trabalho é uma festa, né? Não, não. E nem é isso o meu ponto, na verdade. É que assim, a coisa no Brasil é tão escrachada. Cada parlamentar tem tanto assessor parlamentar, entendeu? Que a gente... Ó, de acordo aqui com a PNAD, o Brasil, em 2021, foi o último dado que eu consegui aqui, em 2021, o Brasil tinha 11 milhões de funcionários públicos. É tipo 12,45% da população calculada lá na época. É muita gente. Por esse ponto, entendo aí. Mas eu vou dizer pra você... Mas eu sou contra. Eu sou contra o dia de qualquer coisa. Eu vou dizer pra você o seguinte. A Folha BV, que deve ser de Boa Vista, informou... Essa foi a rádio... Ah! Que foi cancelada naquele episódio do Ciro Gomes 2018. Os dados apontam que Roraima vai ser o estado com o maior crescimento do PIB pra 2024. Que legal! As estimativas apontam crescimento de 4... Tá importando o venezuelano. Entre 4,3% e 4% em 2024 e 2025. É. Tá? Tá. Então aí tá sobrando dinheiro... Bastante, né? Pra você ficar discutindo as pautas importantes, tá? Bastante. Bastante, bastante. Roraima, gente. Ano passado foi o único estado do país onde todos os municípios cresceram, segundo o IBGE. Olha que maravilha. É uma potência nacional. Eles podem votar isso. Olha que sensacional o que o Glazer reparou aqui. Ele entrou no projeto e aí tem uma sessão que se chama Outras Informações. Que aí pergunta se o projeto tem um apelido, tem prazo, tem objeto e tal. Uma das perguntas é, matéria polêmica? E tá não. Não é bom demais? Bom demais. Bom demais. Vamos em frente, Brasil. Como é que tá a nossa votação até aqui? Olha só. 150 pessoas assistindo ao vivo e só 41 votos, pessoal. Eu vou dar mais 30 segundos aí pra gente encerrar nossa urna. Eu tenho que cancelar vocês de novo no final do programa? É, pelo amor de Deus. É, tem assessor parlamentar no chat? Deve ter, porque tem 7% até aqui de votos a favor. O Theo disse que vota contra, porque pra ele tinha que ser o mês do assessor parlamentar. Correto. Correto. É porque ele se sente... Ó, o Henrique Tedesco disse que votou a favor. Você é assessor, Henrique? Explica pra gente. Manda aqui pra gente. Sério, de verdade. Eu quero saber por que que alguém vota a favor disso. Motivação do trabalho, disse Paula Margarida. Outra coisa que eu vou me queixar, vocês não estão clicando pra votar e também não estão curtindo o episódio. É. Porque já passaram 240 pessoas aqui assistindo ao vivo e só tem 190 curtidas. Não passaram 240 pessoas, eram 190 pessoas e 50 estranhos. Weird dudes. Weird dudes. Entendi. Então eu vou... O pessoal tá se empolgando pra votar. Quando eu mando, vocês votam, né? É isso. Então vai, vota, gente. Tem que chamar na chincha. Eu vou fazer campanha... Eu vou me... Me aborrecer. Eu vou começar a me indicar pra fazer campanha eleitoral e falar pras pessoas votarem. Porque quando eu falo, vota, vocês vão lá e votam. Eu falo, curte, vocês vão e curtem. Bom demais. Né? Essa audiência é maravilhosa. Então eu vou contar até mais 10 segundos. Eu quero saber, você, a audiência do Rivo News, que está acompanhando a gente ao vivo, você acha correto a aprovação da lei? É uma lei. É uma lei. É isso. Tudo isso gera gasto, né? Que cria... Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. O dia do assessor... A lei aprovada no estado de Roraima, que aprova o dia do assessor parlamentar, sim ou não? 5, 4, 3, 2, 1, 92% contra esta decisão, 5% a favor e 1% se abstém. Cinco pessoas se abstiveram. Como bons assessores parlamentares. Não concordam nem discordam, preferem se absternos. Ok, vamos respeitar. Ai, ai, olha...